E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula eu trago pra vocês aqui a continuação do caderno Aprender Sempre, volume 4 do sétimo ano aí. Aula 7 e 8, equivalência de expressões algébricas. Então, depois da vinheta, você já sabe, se inscreve no canal. Se você não for inscrito ainda, se inscreva. Eu já falei isso? Eu já falei, né? Então também deixa o like, falou? Muito bem, então, equivalência de expressões algébricas. Vamos lá? O objetivo da aula é reconhecer diferentes expressões algébricas que descrevem uma mesma sequência numérica. Nas aulas anteriores, verificamos que os padrões apresentados em várias sequências de figuras e sequências numéricas, a partir desses padrões, identificamos algumas expressões algébricas que representam um termo qualquer nessas sequências. Algumas expressões algébricas são equivalentes, mas você sabe o que significa a palavra equivalência em matemática? Quando dizemos que duas frações são equivalentes, estamos dizendo que elas têm o mesmo valor, embora sejam escritas com números distintos. Veja, aqui tem 1 meio, 5 décimos. São exemplos de frações equivalentes. Mas, na aula de hoje, estamos interessados em identificar expressões algébricas equivalentes que representam uma mesma sequência numérica. Você sabe o que são expressões algébricas equivalentes? Olha aqui a definição. Dizemos que duas ou mais expressões algébricas são equivalentes quando todas resultam em um mesmo valor numérico, isto é, para qualquer valor admitido a variável, o valor do número obtido das expressões é o mesmo. Então, é isso, né? Aproveita aí e já deixa o seu joinha, que isso aí é muito importante. Uma coisa mais importante que você vai fazer aqui é, além de assistir o vídeo, lógico, né? É deixar o seu joinha. Deixar o seu joinha é fundamental para a continuidade do canal. Então, na página 108 aqui, vejam o exemplo. Por exemplo, considere as expressões algébricas 3x menos 4 e 3 que multiplica x menos 1, menos 1. Vamos assumir alguns valores para a variável x nessas expressões e calcular o valor obtido em cada uma delas. 3x menos 4, né? Vamos fazer para o x igual a zero. O que vai acontecer? No lugar de o x, você vai pôr o zero, vai fazer 3 vezes zero, que dá zero, menos 4, vai dar o resultado, menos 4. Quando o x for 1, 3 vezes 1, que dá 3, menos 4, vai dar menos 1. Quando o x for 2, 3 vezes 2, que dá 6, menos 4, dá 2. Agora, na outra expressão, quando o x for 0, aqui vai dar 0, menos 1, vai ficar menos 3, com menos 1, dá menos 4. Aqui vai dar 0, com menos 1, dá menos 1. Aqui vai dar 3, com menos 1, dá 2. Então, é o mesmo, né? O mesmo valor aí que está saindo da expressão. Independente dos valores admitidos da variável x, os valores obtidos das duas expressões algébricas serão sempre iguais. Ou seja, embora as expressões tenham sido escritas de formas diferentes, ao admitir um valor para a variável, os resultados serão sempre iguais, o que caracteriza essas expressões como equivalentes. Outra possibilidade de verificar se essas expressões equivalentes é verificar se, ao realizarmos a distributiva da multiplicação, na segunda expressão, obtemos a primeira. Veja. Então, o 3 está multiplicando tudo o que está dentro do parênteses. Se eu multiplicar o 3 vezes x, vai dar 3x. Se eu multiplicar o 3 vezes menos 1, vai dar menos 3. Com esse menos 1 aqui, juntando menos 1 com menos 3, vai dar menos 4. Então, está aí. Na aula de hoje, nosso objetivo é verificar se as duas ou mais expressões algébricas resultam em um mesmo valor quando atribuímos um valor numérico à sua variável. Vamos começar, finalmente, né? Depois de tanto texto, acho que agora eu começo o negócio. Em um trabalho em grupo na aula de matemática, Clara representou uma sequência numérica. E Lucas, Bruna e Caio teriam que indicar cada um uma expressão algébrica capaz de representar um termo qualquer dessa sequência, relacionando-o com a posição ocupada. Veja a seguir a sequência que Clara representou e as indicações das expressões dos outros componentes do grupo. Então, o Lucas indicou a expressão n mais 2 mais n mais 2. Bruna indicou a expressão 2n mais 4. Caio indicou a expressão 2 que multiplica n mais 2. Nessa situação, quais os componentes do grupo identificaram a expressão algébrica correta, capaz de representar qualquer termo dessa sequência? Justifique. Bom, como deu para perceber aqui, todas são equivalentes, todas são iguais. Se eu juntar n com n, eu vou ter 2n, 2 com 2 dá 4. E se eu colocar o 2 em evidência aqui, eu vou ter essa de baixo. Aplica na distributiva, eu vou ter 2n mais 4 também. Então, todos. Todos. Pois. Pois são. Deixa eu apagar isso aqui. Todos. Pois são. Expressões equivalentes. Equivalentes. É a mesma, né? Por isso. Então, todas vão dar o mesmo resultado. São frações... Caramba. Expressões equivalentes. Que letra horrível. É que se eu fizer a letra bonita, vai demorar muito. Vamos fazer assim mesmo. Na aula de matemática, a professora escreveu no quadro uma sequência numérica e solicitou aos estudantes que determinassem uma expressão algébrica que representasse um termo qualquer dessa sequência, relacionando a posição ocupada com esse termo da sequência e seu valor correspondente. Está aqui. Quando todos concluíram a atividade, ela solicitou que dois estudantes fossem ao quadro e anotassem as expressões algébricas que haviam determinado. Veja a seguir as expressões que Sarah e João determinaram. Então, Sarah, 2n mais 2 e João, 4, mais n menos 1, vezes 2. As expressões determinadas por Sarah e João, de fato, representam um termo qualquer dessa sequência. Vamos testar. A da Sarah, 2 vezes 1, mais 2. Isso aqui deu 4. 2 vezes 2, mais 2. Isso aqui deu 6. 2 vezes 3, mais 2. Isso aqui deu 8. Agora, vamos testar do João aqui. 4 mais. Quando n for 1, menos 1, vezes 2. Isso aqui vai dar 4. 4 mais. Quando n for 2, menos 1, vezes 2. Isso aqui vai dar 6. 4 mais. Quando n for 3, menos 1, vezes 2. Isso aqui vai dar 8. E assim por diante. Então, respostas sim. São equivalentes. Representa um termo. Representa aí o termo da sequência. As expressões algébricas determinadas por Sarah e João são equivalentes? É, sim. Sim, né, irmão? Sim, por quê? Porque elas resultam no mesmo valor. Está aqui. Já fiz aqui no esquema. Então, sim, porque ao atribuir valor para a variável, o resultado é sempre o mesmo. Nas duas vai dar o mesmo. Observe a sequência a seguir. Está aí, ó. Das expressões algébricas que se seguem, indique quais delas representam a lei de formação dessa sequência. Então, vamos ver aqui qual é a lei de formação dessa sequência. Veja. Ó, isso daqui não pode ser, né? 1. Ah, pode ser sim. 1. Estou testando a primeira aqui, ó. 1 menos 4 vezes 1. Isso aqui vai dar menos... 3. Bom, essa daqui, ó. Nós temos... Deu menos 3, beleza. Aqui, quando for 2, vai ficar 4 vezes 2. Aqui vai dar... 2 vezes 4, menos 8. Com menos 2, dá menos 6. Então, não é. Essa daqui não é. Vamos ver a outra aqui, ó. Quando eu tiver 1 mais 2, que multiplica 1 menos 2, nós teremos, ó. 3, que multiplica menos 1, dá menos 3. Quando você tiver 2 com mais 2, e 2 menos 2, isso aqui vai dar 0. Então, se você tiver 3 mais 2, que multiplica 3 menos 2, isso aqui vai dar 5 vezes 1, dá 5. Opa, essa daqui é a boa, hein? Essa é a boa, hein? Agora, essa outra aqui, ó. N², né? 1² menos 2, isso aqui vai dar menos 1. Então, já não deu, já. Agora, essa outra aqui, ó. 1² menos 4, isso aqui vai dar menos 3. 2² menos 4, isso aqui vai dar 0. 3² menos 4, isso aqui vai dar 5. E assim por diante. Então, essa daqui também. Então, essas duas são equivalentes, tá? Essa e essa. Observe a sequência a seguir, tá aqui, ó. Identifique, dentre as expressões abaixo, quais podem representar um termo qualquer dessa sequência. E por quê? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Vou tentar essa daqui, ó. 10, opa. 10 vezes. 10 vezes 1 mais 4, que é igual a 14. 14. 10 vezes 2 mais 4, que é igual a 20. Quanto é que tem aqui, ó? 2 vezes. 20, 20. 24. Então, essa daqui não é. Não deu certo para o segundo, tá vendo? Então, esquece. Essa daqui não é. Vamos fazer a outra aqui, ó. 2 que multiplica 2 vezes 1 mais 5. Então, 2 vezes 1. Dá 2 com mais 5, 7 vezes 2, 14. Bateu. 2 vezes 2, 2 mais 5. Você tem aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, com mais 5 dá 9. Vezes 2, 18. Opa, essa daqui tá interessante, hein? 2 que multiplica aqui, ó. É 2 vezes N, né? 2 vezes 3 com mais 5. 6 com mais 5 vai dar 11. Vezes 2 dá 22. Opa, essa aqui bacana. Essa daqui, hein? Essa daqui pode marcar. Essa daqui que é bacana. Agora, vamos ver a outra ali, ó. 12 vezes 1 com mais 2. Isso aqui dá 14, beleza? 12 vezes 2 com mais 2. Isso aqui vai dar 24. Com mais 2 dá 26. Nada a ver com essa daqui, não. Agora aqui, ó. A outra ali. 4 vezes 1 com mais 10, 14. Beleza? 4 vezes 2 com mais 10. Opa, 18. Beleza? 4 vezes 3 com mais 10. 12, 22. Opa, bacana, hein? Essa daqui tá bacana. Então, essa mesmo. 4 vezes 4 com mais 10 dá 26. É, essa daqui tá boa demais. Boa demais. Pode marcar essa daqui, ó. Essa daqui tá boa. E pra finalizar, vamos testar a última ali, ó. Então, nós temos 2 vezes a posição mais 5. É, mais... 2 vezes a posição mais 5. Oxe, é o mesmo, né? Aqui vai dar 2 vezes 1 dá 7. Mais 7 dá 14, certo? Agora, 2 vezes 2 com mais 5. Mais 2 vezes 2 com mais 5. Nós temos o quê? 9 com mais 9 dá 18. Então, é a mesma equivalente. Essa daqui, ó. Pode ter certeza. 2 vezes 3 com mais 5. E 2 vezes 3 com mais 5. 11 mais 11, 22. É, essa tá boa também. Então, tá dando o mesmo resultado, tá? Por isso que pode ser essas 3 aí, que vai dar o mesmo resultado. Então, é essas mesmo. Durante a atividade para encontrar uma expressão algébrica que representasse a sequência 9, 12, 15 e 18, um grupo apresentou as seguintes expressões algébricas como sendo as que representam um termo geral dessa sequência. Verifique se todas as expressões, de fato, podem representar um termo dessa sequência. Então, vamos lá. Quando eu tiver... Quando eu for no primeiro termo, né? Primeiro termo da sequência, ó. Seria o n igual a 1, né? 3 vezes 1 dá 3. Então, essa daqui não pode ser. Agora, se eu tiver 3 vezes 1 com mais 3, nós temos, ó. 3 com mais 3 dá 6. Mas aqui também não é. Porque ali começa no 9, né? Então, 3 vezes 1 com mais 6. Opa, essa deu certo. Vamos fazer com mais 1, ó. 3 vezes 2 com mais 6 vai dar 6 mais 6 dá 12, ó. Bateu também. Vou fazer mais 1 aqui, ó. Só para testar, né? 3 vezes 3 com mais 6 dá igual a... 3 vezes 3 dá 9. Com mais 6 dá 15. Bateu também. 3 vezes 4 com mais 6. E deu 12 com mais 6 dá 18. Então, bateu legal. Essa é boa. Essa aqui é boa. E, por último, nós temos essa outra aqui que também, né? É boa também porque é equivalente, ó. Pode ver. Vai dar a mesma coisa, ó. 3 que multiplica 1 mais 2. Isso aqui vai dar 3 vezes 3 que dá 9. 3 que multiplica 2 mais 2. Isso aqui vai dar 3 vezes... Isso dá 12. 3 que multiplica 3 mais 2. Isso aqui vai dar 3 vezes 5 que dá 15, certo? Então, está aí. Está comprovado aí. De fato, elas são. Está verificado. Observe a sequência a seguir. Identifique entre as expressões abaixo quais apresentam um termo qualquer dessa sequência. E por quê? Vamos lá. Vamos começar com essa primeira aqui, ó. 2 vezes 1 mais 2. Isso aqui vai dar 4. Então, essa não é. Agora, 2 vezes 1 com mais 6. Essa deu 8, beleza? Vamos testar de novo, ó. 2 vezes 2 com mais 6. 4 com mais 6 dá 10, beleza? 2 vezes 3 com mais 6. 6 mais 6 dá 12, beleza? Então, essa é boa. Essa daqui pode marcar que essa é a boa. O que mais? Essa outra aqui, vamos ver. Você tem lá 1 ao quadrado com mais 4. Isso aqui dá 5. Não tem nada a ver essa daqui, não. Agora, essa daqui, vamos ver se dá, ó. 2 que multiplica 1 menos 1 mais 8, que dá 8, beleza? 2 que multiplica 2 menos 1 mais 8. Aqui vai dar 2 menos 1. 2 mais 8 dá 10, beleza? Agora, 2 que multiplica 3 menos 1 mais 8. 2 vezes 2, 4 com mais 8, 12. Opa! Essa é boa também. Pode marcar aqui, ó. Então, está aí. Essas duas são equivalentes por quê? Porque dão o mesmo resultado, né? Dão todos os termos da sequência e as duas são equivalentes. Só você aplicar a distributiva aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para você, já que eu estou aqui. Vou mostrar para você, ó. Eu aplicar a distributiva nessa expressão aqui, ó. Você vai ter 2 vezes N, 2N. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 8. Ou seja, essa expressão é a mesma. 2N mais 6. Percebeu? 2N mais 6 está aí. Bom, então parece que acabou, né, mano? Essa foi a última aí, ó. Da sequência, acabamos, ó. Liquidamos esse caderno Aprender Sempre. Vou voltar aí com o currículo em ação logo mais, hein? Talvez só para o ano que vem, talvez, hein? Mas não garanto não, porque tem as outras séries para terminar também, né? Mas vamos ver como é que faz. Tamo junto, é nóis. Deixa o seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.